Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Esse vídeo de hoje é um vídeo de um novo projeto que eu fui convidada pela Dani Jardim, que é DIY das Amigas. E eu fiquei muito feliz com o convite e topei. Então, toda semana teremos vídeos no canal do projeto DIY das Amigas. Eu vou deixar no box de informação o link das meninas que participam do projeto, que é a Dani Jardim, Meire Alves, Ana Carolina e a Viviane. Então, eu vou deixar o link de uma tesoura. Bem bonito, bem simples, para colocar na mochila das crianças, para estarem levando as tesouras, para ficar uma mochila bem organizada. Vamos lá para a aula? Ó, eu cortei o molde. Aqui eu passei uma tesoura, ó, dessas de picote, tá vendo? Essa aqui é uma de onda. E fiz a marcação aqui, que é dos vincos. Aí fiz os vincos, ó, para poder ficar fácil na hora da gente fazer a dobra. Peguei aqui, ó, a régua. Coloquei bem certinho na marcação e vim com o meu palito e marquei umas três, quatro vezes para ficar bem marcadinho, tá bom? Aqui em volta eu vou estar passando uma cianinha, eu escolhi passar essa cianinha, ó, tá? Que eu vou passar por toda a volta e vou passar aqui também. Ó, e vou passar de um vinco para o outro, tá? Ela vai ficar assim e aqui para não ficar vazio, eu vou passar a cianinha também. Ok? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários para mim. Então, vamos lá a montagem dessa peça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí está finalizado o nosso porta-tesoura, ó, cabe duas tesouras. Aqui também cabe uma tesoura grande e a tesoura pequena, tá? Aqui eu só dei um detalhezinho, coloquei um aplique de EVA, os biscoitos que dão um charme a mais lá do cantinho da Daniele Jardim, vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima aula.